Olá pra você, tudo bem? Se você clicou no card e você quer saber por que você precisa diversificar os seus investimentos. Por que diversificar os meus investimentos? Deus! Ah, porque se você já pensa que você tem uma cesta de ovo, e a cesta de ovo cai, e aí quebrou todos os ovos. É, perdeu os ovos, não vai ter jeito de comer, vai ficar com fome. Vamos lá, galera, meu nome é Wesley Pena, tenho seis anos de experiência no mercado financeiro, e vou tentar te ajudar justamente a entender por que você precisa diversificar, tá bom? Começando, pensa assim como, lembra? Eu fiz a piada dos cestos de ovos, né? Mas a ideia é justamente isso, pensar em diversificação é tentar diminuir o risco de você ter essa queda, de cair no chão e quebrar os ovos, ok? Existe, eu não vou usar o termo técnico, ok? O termo técnico, se você quer saber, eu vou deixar aqui pra você ir pro nosso curso aprendendo sobre investimentos, que lá eu vou falar sobre o termo técnico, eu vou falar zero termo técnico. Pensa assim comigo, ó. Um dos riscos, é o risco assim, de você estar com a sua cesta de ovos, no outro pessoa caiu, aí caiu e quebrou os ovos. Percebeu que esse é o risco 1, da diversificação. Só que existe um risco, que esse risco não dá, do planeta explodir. Ok? Então vamos lá, um risco você consegue diversificar, o outro risco, se acontecer, aconteceu. Ok? Vamos lá, entendidos? Então, quando nós falamos de diversificação, nós falamos, ó, o risco do planeta explodir é um risco que não dá pra desversificar, ele tá lá, vamos viver, é por isso aí. O outro, você tropeçar e quebrar todos os seus ovos, eu tô comparando duas coisas completamente loucas, né? Mas a ideia é tentando trazer de uma forma simples, mas você vai entender, o cara falou que diversificação, ovos e explosão de planeta. É, loucura, né? Quando falamos de diversificação, então, em dois ovos ali, o que seria a ideia? Pegar, vamos supor que você tem doze ovos. De você levar os doze ovos todos de uma vez, você vai separar em três cestas. Ok? É, três cestas, quatro. Quatro cestas de quatro ovos ali, pra você levar os seus doze ovos. Ok? Então vamos lá, levou uma cesta, chegou lá, os ovos inteiros. Levou outra cesta, chegou lá, os ovos inteiros. Levou outra cesta, trupecou, caiu, quebrou quatro ovos. De vez você ter, se você tivesse só levado numa e caído, você teria quebrado os doze. Mas aí você foi, caiu, quebrou o sofá. Quando falamos sobre diversificação de investimentos, é justamente entender isso. alocar os ativos financeiros, então alocar os seus recursos em diversos tipos de investimento com os riscos diferentes. Então se você tem um perfil mais conservador, um perfil que está começando a aprender sobre investimentos agora, a estratégia que vai ser pra alocar os seus investimentos vai ser uma. E a própria diversificação vai ser relacionada a mais ativos de renda fixa, talvez mais atrelados à inflação, ou mais entrela, depende do momento, prefixados. E essa diversificação, ela facilita os momentos. Então se você é conservador, uma diversificação da sua carteira provavelmente vai ser entre ativos de inflação e ativos prefixados. Mas você fala, mas é diversificação de investimentos em renda fixa. Você tem diversas formas de investimentos ali na renda fixa e você pode diversificar em determinados riscos diferentes. E cada momento acontece uma coisa diferente ali. E isso te protege a sua rentabilidade, te protege desses riscos de variação. Então às vezes a inflação está subindo e o prefixado vai cair. E aí você diversificou. Você tem a inflação para te proteger enquanto o prefixado está indo. Porque a ideia de diversificar é você manter esse crescimento constante. Então um vai sempre começando o outro e mantendo o crescimento. Falando sobre diversificação de investimentos é justamente isso. Diminui o risco de queda total, de você perder todos os seus ativos. De novo, ovos. Ou você montar um modelo onde se quebrar, quebrar um, dois, mas no final das contas você ainda continua ganhando na tendência positiva de rentabilidade. É justamente isso. E conforme você tem perfis diferentes, eles têm diversificação diferente. Dentro de um conservador poderia ser uma diversificação de CDI com prefixado, ou inflação com prefixado. Um conservador moderado aí pode ter fundos, então um CDI com fundo multimercado. um arrojado, pode ser ações, correnta fixa. Então isso tudo vai depender de como que é a sua relação mesmo de perfil de investidor. E cada modelo de perfil de investidor existe uma diversificação. E existe o modelo de não diversificação. A diversificação não vai... Lembra que eu falei do planeta? Existe uma estrutura que é a parte do sistema. Se o sistema quebrar, pensa comigo assim, Brasil você tem... Na verdade, vamos colocar o Brasil. Pensa no mundo. Uma crise financeira global, tipo a crise de 2008, do subprime. Ela interferiu todo o planeta. Então não importava o quanto diversificado você estava, você perdeu dinheiro em algum ponto. Por quê? Porque foi um risco muito maior do que a diversificação. Quando eu falei sobre o planeta explodir, quebrar todos os seus ovos por causa que explodiu tudo, é justamente quando eu falo de diversificação financeira, é o risco do sistema quebrar. E aí o sistema não importa tudo que está dentro dele, se está diversificado ou não, vai ter algum problema relacionado a isso. Tá bom? Se você quer saber mais, vai lá na nossa descrição, acessa o nosso curso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha, clica nesse botão aqui do lado para se inscrever e saber mais sobre investimentos. Tem muitos conteúdos aí para tentar te ajudar justamente a entender e a melhorar a sua vida financeira. Tá bom? Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.